E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês esse item que vocês vão ganhar, mas antes né galera, de mostrar, quero avisar vocês que saiu um novo vídeo no canal, né galera, o episódio número 6, aí no canal de Gameplay Tática 22, da série de Blocks Fruta, e amanhã vai sair o episódio 7, então pessoal, então, se você ainda não viu esse episódio, o link tá na descrição, e aí amanhã vai sair um novo episódio, então pessoal, então se você quiser acompanhar essa série, sinta-se à vontade, o link tá na descrição, tá bom pessoal? E amanhã sai o episódio número 7, né pessoal, aqui da série, que tá muito top. Então pessoal, pra ganhar esse item aqui, primeiro, o mapa do evento, né galera, tem que atingir 15 mil likes, como está descrito aqui, tá bom? Então, esse é o mapa do evento, vou deixar o link na descrição, né pessoal, então, o mapa tá como vocês podem ver aqui, né galera, com mais de 12 mil, né galera, likes aí, ó, como vocês podem ver, então quando o mapa atingir, né pessoal, 15 mil likes, vai desbloquear pra poder ganhar esse item aqui, então, como vocês podem ver. Aqui na própria descrição do item, fala, né galera, aí, que, né, isso que eu falei pra vocês, ó, vou traduzir aqui, ó, né, e aqui tá falando, né pessoal, ó, este item ficará disponível gratuitamente, quando, né pessoal, esse mapa aqui, né galera, atingir 15 mil, né galera, likes, tá bom? Então, assim que o mapa atingir as 15 mil likes, né pessoal, vai desbloquear a missão, e assim eu faço o vídeo ensinando como tá ganhando, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui.